E aí pessoal, a gente tá aqui pra mais um episódio de teorias sobre o Westworld, porque nos últimos dois vídeos que a gente fez, os dois de teorias e as duas últimas reviews, vocês têm apresentado muitas e muitas e muitas teorias pra gente sobre tantas coisas. E um dos assuntos que ainda não foi respondido pela série, mas que todo mundo gosta de comentar e continua compartilhando teorias e compartilhando ideias e questionando e etc, são a questão das linhas temporais de Westworld. Se elas existem, se elas são duas, se elas são três, se elas são só uma e a gente tá só sendo enganado por todo mundo, se é só tudo um sonho e a gente não sabe o que tá acontecendo, se é um sonho da Dolores, a gente não sabe. E a gente separou algumas das teorias, não todas, mas é que essas aqui meio que englobaram e deram alguns pitacos em relação a pontos da trama que poderiam servir de gatilho pra essas teorias deles. A gente vai falar desses quatro comentários, a gente separou dessas quatro pessoas e aí vocês podem comentar e trazer outras teorias pra tentar compartilhar mais elas, falar sobre essas, porque vocês viram como é que foi o Bernard, as pessoas que nos passaram as teorias acabaram acertando e foi mind-blowing total, então a gente quer que vocês compartilhem e nos deem mais ideia sobre teorias de Westworld, tá certo? Vamos começar então. O primeiro que eu vou ler aqui, eu vou pegar os menores e depois eu vou pros mais complexos, tá? Esse é do Paulo Bastos, ele participa com a gente também no grupo do SideQuest, vocês podem entrar lá também e participar com a gente também. E ele diz assim, Essa aqui a gente já falou na review do episódio, do último episódio, quando ele se separa do Billy e da Dolores. E a forma como eles se separam, ele tá muito mais conversador, muito mais eloquente, realmente muito mais feliz, parece mais extrovertido. É, mudaram a narrativa dele de revolucionário pra homem... Condenado. Condenado, que tá condenado a morrer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E talvez tenha sido, digamos assim, uma punição por ele ter ajudado no grande plano da Dolores e do Billy, que a gente crê que tem um grande plano por trás. Talvez isso tenha servido como punição pra ele e por isso que ele tá nesse looping eterno de só morrer, morrer, morrer e nunca mais ver a família dele. Exatamente. Até porque, se a gente pensar que o Billy daí é o Homem de Preto, essa relação dos dois, dele saber o que aconteceu na narrativa anterior dele, já foi mostrado na série também. Tem alguns pontos da teoria que nenhum desses comentários citou, pouca gente lembra também, é daquela cena da Estrebaria que a gente vive comentando que poderia ser o maior furo da teoria das linhas temporais. Que é Dolores ver o Homem de Preto na Estrebaria e ela mata o cara e vai se juntar com o Billy. A gente ainda não sabe o que isso significa, se é um lapso de memória, o que é isso afinal, o que tá causando isso nela. Se é só uma visão do futuro, não sei se você... Não tem como ter uma visão do futuro, aquilo foi... Uma sobreposição pra nos enganar. Pode ser. Ela fugiu duas vezes e eles colocaram a parte no futuro dela lutando e daí quando ela foge, eles cortam pro passado ela com o Billy pra gente achar que é tudo a mesma linha temporal. Eu acho que isso é tudo, eles estão nos enganando. Porque ela usa a mesma roupa. Isso seria o mesmo artifício que eles usaram quando o Billy, isso aqui a gente vai comentar depois também, ele vai no Saloon, encontra a outra prostituta. A Clementine. E a Maeve estaria sendo reformada na linha temporal atual, então tipo, ah, ela tá sendo reformada, por isso que ela não apareceu. Mas eles não explicam isso, é só uma justificativa pra tentar enganar a gente. Então é bem coerente isso que o Paulo Bastos falou. Vamos lá na próxima. Essa aqui é da Eve Mendonça e ela diz assim, no episódio 2 a Dolores desenterra uma arma, que é a mesma arma que ela tira da gaveta no episódio 3. Que é a mesma arma usada por ela naquela perseguição dos confederados no episódio 7. Isso pra mim é mais uma constatação das linhas temporais. Quando ela desenterra e acha a gaveta na arma é no presente. Quando ela sai de novo em busca do labirinto, tanto que no episódio 5 ela tá sozinha no trem, quando vemos o William, são flashbacks do que aconteceu pra ela chegar ali. Complexo isso, hein? Plausível, eu acho. Eu não sei se essa cena do trem dela sozinha seria. Porque a gente não viu, na verdade, a Dolores no presente ainda procurando o labirinto. Hum, tecnicamente, aparentemente não. A gente não teria mais visto a Dolores nunca no presente. Acho que eles querem que a gente ache que toda essa história do William é o presente. Então eles não podem mostrar a Dolores em outro lugar, sabe? Seria muito na cara que são duas linhas temporais, então... Então é, fica a dúvida se a Dolores que achou a arma, onde é que ela foi parar? Onde é que ela tá? Cadê ela? É, nós vamos saber depois, eu acho. No último episódio... Será que quando ela se vê naquela cidade e ela vê aquela ela mesmo, talvez seja a ela do presente lembrando dela, vendo ela? Não, acho que não. Tá uma bagunça, é complicada. Mas enfim, a Dolores é um ponto curioso. A Giovanna Arieira, ela fez uma análise bem pontual das coisas que aconteceram. E a gente vai falar aqui. Sobre as duas linhas temporais e o William ser o Homem de Preto. A chave pra essa questão é a Maeve, ela acredita. Se ela, como cafetina, encontrar com o William ou o Logan, a teoria cai por terra. Pelo menos por enquanto, a teoria não é descartada. Vamos lá. Maeve está no presente, pois no episódio 7 ela vê a Tereza acompanhando a lobotomia da Clementine. Que foi o que a gente viu no último episódio. Então sim, a gente também acredita que ela está no presente. No episódio 6, o açougueiro lhe revela que ela atua como cafetina há pouco mais de um ano. Assim, se o William é um Homem de Preto, Maeve não pode estar no bordel na história do William. Que é aquilo que a gente comentou, que ele não estava no bordel com ela. No episódio 2, quando o William e o Logan chegam, Maeve não aparece. Embora o William até vá para o quarto com a Clementine. Daí, reforça aquela questão que quando ela está saindo, ela vê uma outra mulher junto com a Clementine no bordel. Quando ela está vendo aqueles flashbacks lá do que acontece no Westworld. No episódio 3, Clementine é feita refém de um procurado e é salva por William. E mesmo assim, Maeve não aparece nem para amparar a amiga após o ocorrido. Está reforçando essa teoria então. Em momento algum, enquanto está com o William, em episódios 2 ou 3, Clementine faz aquele gesto com o dedo sobre os lábios que ela aprende no primeiro episódio. Esse é um outro indício forte. E para finalizar, ela diz, no episódio 2, Maeve tem uma memória e a sonho de sua antiga linha em que tinha uma filha e sua casa invadida pelo Homem de Preto com uma faca. Se ele é realmente o William, faz sentido que ele encontre a Maeve quando ela ainda não era uma cafetina. O que pôs a espiritaria é que o Homem de Preto encontrasse ela também e escapelasse ela. Enfim. E ela bota assim, uma aposta é que talvez o William e Dolores encontrem com ela e sua filha em breve. Era o que eu estava pensando. Agora eles estão no território daqueles índios que escapelam as vítimas que são muito parecidos com o que tirava o escapulho da Maeve nas memórias que ela tinha. Muito parecidos não, são eles, né? Sim. Na minha opinião. É, eu acho que é plausível. Mas se for, vai ser no último episódio. Eu acho que eles não vão entregar isso antes do último episódio. Se são duas linhas temporais. Eu acho que eles vão dar fortes indícios nos próximos dois episódios com esse encaminhamento do que está acontecendo com o Billy, com as coisas que devem acontecer com ele e com a Dolores e com o Logan. E aí eu acho que só no final mesmo para ter essa confirmação e bugar nossa mente, que já está completamente bugada. E vamos ao último comentário e esse aqui é extremamente longo porque o Ícaro fez uma dissertação aqui sobre isso. Vamos lá então. Ele acredita que são, na verdade, três linhas temporais ao invés de duas. Primeiro, 35 anos antes com o Arnold vivo, que é o Bernard, conversando com a Dolores e dizendo para ela participar de um jogo chamado Labirinto, cujo objetivo seria chegar ao centro. E só assim ela iria ser livre, que é no início do episódio 4. A segunda linha temporal são 30 anos no passado, com Dolores se lembrando dos passos que fez com William e Logan, que é a nossa teoria também. E no presente, com Dolores se desviando do seu ciclo narrativo porque ela está refazendo os passos que fez 30 anos antes com William e com Logan. E aí ele cita que no episódio 4, aos 19 minutos e 27 segundos, durante uns flash de memórias de Dolores, é mostrada uma cena, um frame só, em que a Dolores está de joelho em frente a uma cruz de um túmulo. E o nome gravado na madeira da cruz é Dolores. Então... O que eu vou te dizer a respeito disso? Agora falta a gente saber quais são os momentos em que a Dolores do presente está aparecendo. Que as teorias, duas pelo menos aqui, já constataram essa mesma questão. Agora a gente não consegue encaixar ela nesses episódios que apareceu. É porque ela não está aparecendo. Exatamente. Será? Porque no passado ela fugiu de casa e no presente ela ainda está presa no loop dela. Quem está desencadeando os problemas do presente é a Maeve, não a Dolores. Então a Dolores ainda está presa no loop dela. Se aparecesse ela, onde ela está no presente, a gente já ia saber de cara que são duas linhas temporais diferentes. Eles mantiveram a Dolores do presente e a Dolores do passado quando as duas ainda estavam no loop. Quando ela saiu do loop dela para se encontrar com o William, eles começaram a focar só no dela do passado para parecer que sempre foi a mesma Dolores na mesma linha temporal. E será que a Dolores que matou a mosca não seria a Dolores do presente? Porque é um outro pai que ela tem agora, né? É a Dolores do presente, sim. Mas eu acredito que quem esteja fazendo a insurreição dos robôs seja a Maeve, mas que a Dolores está no seu caminho também. Provavelmente, provavelmente. Continuando então essa parte da Dolores aqui nos 30 anos, no presente. Nesta linha temporal presente estão todos os outros personagens. No episódio 5, aos 17 minutos e 20 segundos, como ela se desviou da linha narrativa, ela foi pega pelo pessoal que trabalha no parque e foi analisada pelo Ford para saber o motivo do desvio. Note que se ela estivesse com algum convidado, ela não poderia ser pega para análise. Inclusive, o Ford pergunta, lembra-se do homem que eu era? O que corrobora a teoria de que Dolores era a esposa humana de Ford. Tanto que mais na frente nessa conversa, Dolores pergunta a Ford, somos velhos amigos? Ele responde, não. Eu não diria amigos, Dolores. De modo algum, eu diria isso. Começa a chorar e sai da sala de análise. Antes dele sair chorando, ele fala, mas tenho certeza que se lembra dele, Arnold, a pessoa que a criou. Esse ponto corrobora a linha temporal 1, pois no início do episódio 4, Bernard, Arnold, conversa com a Dolores e cita seu filho, dizendo que todo pai deve deixar seu filho solto para crescer como pessoa. Ou seja, Arnold Bernard diz que não vai colocar a Dolores no estado de programação anterior, mesmo ela apresentando pensamentos estranhos, pois ele quer ver no que isso vai dar. Em outras palavras, ele considera a Dolores como uma filha, uma criação dele. É, se tem realmente três linhas temporais, eu diria que esse é o principal argumento para corroborar essas linhas. As conversas do Bernard com a Dolores no começo da temporada pode ser um indício de a existência de três linhas temporais diferentes. Porém, nós ainda não sabemos se o Arnold era, um, uma pessoa, dois, se o Bernard é fisicamente igual ao Arnold, se o Arnold não está só, não é a consciência do Bernard, não tem algum pedaço do Arnold dentro do Bernard. Então, essas são as coisas que confundem um pouco para mim essa linha temporal. Porque em um momento nenhum o Ford disse que o Arnold tinha filhos humanos. Isso era parte da programação do Bernard ter tido um filho, acreditar que ele tinha um filho que morreu de câncer e uma mulher. Outra coisa que é importante também citar, o pessoal está citando, está falando bastante, que tinha um espaço naquela foto, na foto que quando o Ford mostra para o Bernard, está vendo essa foto aqui? Esse é o Arnold. Tem um espaço exato para mais uma pessoa caber ali, e que poderia ser o Bernard, mas ele não está se vendo ali. Exato. Então, fica mais uma dúvida assim, o que isso significa? Significa que o Bernard talvez foi a primeira criação do Arnold, e aí o Arnold colocou a consciência nele? Por que o Arnold teria criado alguém igual a ele? Eu não vejo, isso é muito bizarro para a minha cabeça entender. Pois é. Por que ele faria uma coisa igual, faria um robô idêntico a ele? Talvez ele quisesse ser imortal, mas se ele queria ser imortal, o que ele se matou? Será que ele se matou realmente? Será que ele não se transferiu para a mente desse robô? E por que ele teria se transferido para a mente desse robô, se ele sabia que ao fazer isso, o Ford ia ter completo e total controle sobre ele? E por que o Ford ia criar um boneco igual o Arnold? Não sei. É o pai dele? Ele é o pai dele? É muita coisa que ainda não foi explicado, e muita coisa que eles deram alguns indícios, mas eles não estão respondendo, justamente para deixar a gente com pelo menos uma pulguinha atrás da orelha. Verdade. No entanto, eu acho que essas duas teorias, eu estou comentando com todo mundo, vocês comentaram muito, a gente tem quase 200 comentários na última review, mas eu estou comentando para todo mundo assim, a nossa probabilidade de ter linhas temporais diferentes é de 90%. 90%, é um número bem alto, porque eu acho que é praticamente impossível fugir disso. Vamos dizer assim, que seria talvez três linhas temporais, aqui fica mais difícil de dizer se é ou não, mas é bem possível que seja. Agora, a probabilidade do Billy ser o homem de preto, eu coloco em torno de 70%. São muitos argumentos favoráveis, poucos contrários, e a gente ainda tem coisas para ver que podem revelar que eles sejam, inclusive aquela cena da faca, que a gente já mostrou no outro vídeo de teorias. Que ainda não aconteceu. Que ainda não aconteceu, a gente achou que ia acontecer no episódio 6. E aí, claro, tem a questão da Dolores, que é um pouco mais difícil da gente saber precisar o que está acontecendo. Temos teorias de que não existe só uma Dolores, existem duas Dolores, que essa Dolores do presente, do passado, teria ido ao labirinto, estaria lá ainda, e é por isso que o homem de preto quer ir lá, e que as Dolores do presente seriam uma outra Dolores, criada para substituir Dolores. Ainda mais se for verdade que ela era a esposa do Ford, e que o Ford tem um sentimento maior por ela, faria sentido ele fazer uma duplicata dela, e também porque ela foi uma criação do Arnold, só que como a gente vê no episódio em que o Bernard descobre que a Tereza está fazendo tudo, ele vê uma lista dos robôs que são da primeira geração, e a Dolores consta, é a primeira da lista com a primeira geração. Então já na primeira geração foram feitos dois robôs dela? Será que foi feito um robô dela para colocar no parque, e um robô dela ficou como esposa do Ford? E aí quando o do parque foi para o labirinto, eles substituíram pelo do Ford para não perder a narrativa? E será que o Ford é um robô? Será que o Ford é um robô? Será que alguém naquele lugar não é um robô? Será que todo mundo é um robô? Já surgiu essa teoria também, é uma teoria que está bem recorrente. A gente sabe que a Teresa não era robô, né? Porque ela morreu, mas eu acho que talvez a partir de agora ela vai ser robô. Porque como é que eles vão explicar a morte dela? Ou talvez ela não era um robô mesmo, talvez ela era um robô, porque os robôs também morrem, né? Ninguém sabe agora, né? Mas muitas questões foram levantadas, a gente está curioso para saber o que vai acontecer no próximo episódio, a gente já sabe, alguns pontos da promo mostram que o Bernard fica puto da cara porque ele teve que matar a Tereza, então mostra que ele vai começar a ficar com o Ford. Né? Porque seria a consciência do Arnold, o Arnold queria que os robôs criassem consciência e se libertassem das amarras. Não faria sentido ele estar tanto sob o controle do Ford, se ele já conseguiu fazer a Mavis fugir, se ele já conseguiu fazer o Ford criança mentir, sabe? Por que ele ainda está tão controlado pelo Ford? O Ford que fez ele, mas agora por quê? E quem ele é realmente? Não sabemos. Por isso mesmo que vocês têm todo esse espaço aqui debaixo do vídeo para comentar, a gente vai tentar responder todo mundo de novo. Sempre. Não se esquece de dar um like nesse vídeo, as nossas reviews de Westworld, as nossas teorias de Westworld estão gerando muita conversa, vocês estão comentando muito, vocês estão procurando muito. E a gente gosta muito. E a gente gosta muito. E a gente está aqui para saciar essa necessidade de debater que a gente tanto tem. Então deixe seu comentário, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal porque amanhã já tem review nova já de Westworld, do antepenúltimo episódio, que está chegando no fim. Com o que a promo foi tensa. Eu não vi ainda. No nosso Twitter, tem a promo no nosso Twitter para quem quiser ver, só que cuidado com os spoilers. É, a série vai voltar em 2018, a gente ficou feliz de saber disso, vai ter muito tempo para eles produzirem uma série com qualidade. Uma segunda temporada boa. Então, segue a gente lá, entra no nosso grupo no Facebook, tem muita gente também lá comentando sobre Westworld. E a gente se vê amanhã já na nossa próxima review de Westworld. Até mais! Tchau, gente!